Mas agora vem aqui comigo, vem aqui que nós vamos pro telão. Nós convidamos quatro crianças, quatro. Os adultos que a gente mostrou ontem viram mais pontos negativos do que positivos no espelho. Teve quem reclamou das rugas ou do corpo, por exemplo. Mas será que essa tendência se repete com os pequenos? Eu já dei uma dica, né, quando diz que eles deram um show. Nós voltamos a falar com a Mônica, que é especialista em autoestima. Ah, também não vou contar tudo pra você, né? Senão eu vou estragar a batalha do Flavinho. Vamos dar uma olhada, vai lá, vai lá. O Bem na Hora mostrou a experiência de adultos em um teste que parece muito comum. Pedimos para que pessoas se olhassem no espelho e se encarassem por aproximadamente um minuto. Depois disso, nós fomos perguntar o que elas sentiram. E o resultado foi impressionante. Oi, Marilene, tudo bem? Oi, tudo. Me fala uma coisa, você está se olhando aí há um minutinho nesse espelho. O que você está vendo? Ai, uma mulher sofrida, né? É, mal cuidada. Estou precisando mudar muita coisa aqui. Mudar muita coisa? Eu não gosto do meu corpo, né? E eu tenho umas partes que eu não gosto. Está sendo difícil olhar no espelho? Está. Por quê? Hoje eu não estou gostando muito, não. Por quê? Estou muito enrugada, muitas fugas. E eu não me vejo com rugas. Mas essas fugas não são sinais de lutas, de vitórias, de coisas que você... É a sua história. Com certeza. Mas só que a gente fica meio triste com isso. Hoje eu gosto do meu corpo, porque eu emagreci 24 quilos. Mas você emagreceu por alguma questão de saúde ou de estética? Não, eu precisava disso, entendeu? Eu precisava. Era uma coisa que eu precisava para mim. E isso aumentou a minha autoestima. Agora nós trouxemos o espelho para um ambiente diferente. Uma escola. E vamos propor o mesmo teste para crianças, numa faixa etária de 11 a 12 anos. Será que as crianças conseguem enxergar mais coisas positivas do que negativas no próprio reflexo? O primeiro que aceita encarar o espelho é o João, de 12 anos. Durante um minuto, pedimos para que ele ficasse assim. Parado, apenas se olhando. Ô, João, e aí? Ficou se olhando? Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil um pouco. Difícil? É. Me fala uma coisa. O que você conseguiu enxergar durante esse minuto? Ah, eu consegui enxergar que eu consigo sempre melhorar. E que eu tento sempre me esforçar e é isso. Eu sempre me esforço nas coisas. Puxa, então você viu coisas boas. É, eu vi. Não é? Uhum. Agora sim, você se olhou, você se acha bonito, você se acha feio, o que você se acha? Ah, nem bonito nem feio. Mais ou menos. A Eloá também aceitou a proposta do nosso teste. Ela ficou olhando o próprio reflexo durante um minuto. Foi fácil ou foi difícil ficar se olhando? Ah, foi fácil. Eu gosto. Você gosta? Uhum. Então me fala uma coisa. O que você conseguiu enxergar no seu reflexo durante esse um minuto? Ah, além do meu corpo físico, eu consegui enxergar a minha pessoa que gosta da minha aparência e que me senti feliz sendo eu, sabe? Tipo, eu não queria mudar. A Camille e a Luísa resolveram fazer parte da experiência. Mesmo sendo uma ação tão comum, se olhar no espelho, desta vez, foi algo muito diferente para elas. Tem alguma coisa que você não gosta? Ah, eu sou meio chato para essas coisas. Eu acho que tudo precisa melhorar um pouquinho, mas em especial não tem uma coisa. Então tem mais coisas boas do que coisas ruins. Podemos dizer que sim. Eu gosto da minha mão. Da sua mão? Porque eu gosto da minha unha. Da unha? Uhum. Toda pintada assim. É, mas está meio feio. Mas você é vaidosa? Não, não muito. Não? Mas você cuida bastante da unha. Uhum. Diferente dos adultos que fizeram o teste, nas crianças, o reflexo da própria imagem desperta sentimentos mais positivos. A Mônica, especialista em autoestima, que acompanhou todo o processo, diz que este resultado já era esperado. E que quanto mais jovem é a pessoa, melhor é a visão que ela tem da própria imagem. Na questão da autoestima, e é muito bonito ver, né? Quanto mais criança, mais positiva parece ser a criança. E se ela escuta incentivos, palavras de otimismo e de incentivo, ela constrói coisas mais positivas. Quanto ao passar do tempo, elas vão vivendo situações boas ou ruins, ouvindo coisas boas e ruins. E devagarzinho, ela vai construindo essa autoestima que pode ser tanto positiva como negativa. Então, quanto mais jovem, mais otimista é a pessoa em relação à sua autoestima. Com os seus desejos, os seus anseios. Então, a gente vê nessa faixa etária de 10, 12 anos, ainda tem um certo otimismo. Uma visão de futuro muito positiva. Essa visão mais positiva, ela se quebra, vamos dizer assim, em algum momento específico? Ou em cada pessoa é diferente? É muito particular de cada pessoa. Mas o que que acontece? Aquela criança, ela está exposta a um meio. Seus pais são pessoas que dão a base, que não brigam tanto, que preservam essa criança de brigas, uma na frente da outra, de palavras que são duras. Então, cada criança é muito particular. Claro que na adolescência, ela vai tomando mais consciência de quem ela é, do ser que ela é e por que ela está aqui na Terra. Começa esse questionamento todo. Então, nesse momento, vai vir todo aquele reflexo lá do passado, desde a sua fase inicial de vida.